Um simples aprendiz curioso Queria falar pra vocês aqui pessoal Prestem bem atenção Aquele Amigo que falou aqui Não tava conseguindo pegar o ritmo das músicas Olha esse ritmo aqui ó Tanto faz você fazer aqui ó É duas pra cima e duas pra baixo Ó Ou então abafando ó É a mesma coisa Duas pra cima e um corte no meio Um corte no meio aqui ó Ou abafando nos dedos ó Ó Tá vendo pessoal? É só vocês pegarem isso aqui e fazerem isso aqui pessoal Ó Qualquer música do Amado Batista ó A última que muda o ritmo Porque é a princesa Um pouquinho Ó aqui Quero Te dizer baixinho Com o budu parinhão Que eu sinto Ó Mi maior Espero Uma chance sua Uma noite pra cima e um dois pra baixo Com um corte no meio Essa noite de lua Mi maior Ter você aqui Foca bem no rio E na nota No mi maior E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Pode ser assim também Nessa hora Mi maior Só quero tocar O seu corpo Com as mãos Olha a passagem Ré maior Mi lá maior Ou então assim Assim também Se não quiser fazer os dois tempos assim Com todo carinho Mi maior O que eu sinto por ti Essa música não tem segredo pessoal Espero Lá maior Uma chance sua Duas pra cima Duas pra baixo Com corte no meio Ou então assim Nessa noite de lua Ou então direto assim Abafando Abafando E você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora eu nem quero lembrar Só quero tocar Só quero tocar o seu corpo Com as mãos Ó Mi maior Nessa hora eu nem quero lembrar Só quero tocar o seu corpo Com as mãos Essa é uma passagem Essa hora eu nem quero lembrar Mi maior Vá passar Quero tocar o seu corpo Com as mãos Quero tocar o seu corpo Quero tocar o seu corpo E quando esta chance chegar Eu vou me aborçar Do seu coração Se você não quiser tocar assim É o mesmo ritmo Sempre abafando um pouquinho aqui Fazendo isso Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me aborçar Do seu coração Nesta hora eu nem quero lembrar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Ó o outro ritmo Valeu pessoal É isso aqui Isso que eu falei para vocês Vai fazendo isso aqui Vocês não se ligaram Eu estou sempre falando Esse vídeo Abafar a música aqui É muito importante para pegar ritmo Olha só Duas para cima Duas para baixo Com corte Olha o corte As cordas presas O corte Onde a corda está presa A mesma coisa Onde você estiver lá na nota Então você vai dar esse corte aqui Ó Ó Ó Tá vendo pessoal Aí aqui você faz o ritmo que você quiser Tá vendo Faz isso aqui direto Você pega ritmo Eu peguei ritmo assim Senão não vai ter impulso Seu braço Você tem que fazer isso Não precisa de seta para baixo Seta para cima Não Isso aqui ó Vai por mim Olha Presta atenção nesse vídeo Ó Você vai fazer aqui Você se separou Ó Ó Aqui ó Aí você pega a mão e acelera assim Porque aí você vai pegar impulso na mão aqui Entendeu Aqui ó É isso aqui que pisou Esse ritmo aqui Quero Te dizer baixinho Com tudo carinho O que eu sinto por ti Vou ensinar ela dedilhado Que essa música é muito bonita Dedeilhado Isso aqui é o baixo dela Isso aqui é o baixo dela Mais vídeo Mais vídeo vou mandar pra vocês Tamo junto galera Obrigado papai do céu Abençoe todos vocês Valeu O mosquito tá me mordendo E aí